VENHA 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 FÁCIL 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 FACA 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 PROFESSOR PROFESSOR FACA FACA MAU 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 QUANDO 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 AMARBO 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 EM VER. VERRE DO PE 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 PRECISAR 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 Ódion 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 Venha Venha Fácil Fácil Faca Faca Professor Professor Mal Mal Quando Quando Amarbo Amarbo Ver do pé Ver do pé Precisar Precisar Ódion Ódion Terminar 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 Velozes 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 De volta De volta De volta De volta De volta Pato 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 Enfermeira 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 Vaca 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 Chão 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 Cantares 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 Tigre 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 Longo 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 Terminar Terminar Velozes Velozes De volta De volta Pato 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 Enfermeira Enfermeira Vaca Vaca Chão 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 Cantares 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 Tigre 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 Longo 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 Dar 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 Alto 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 Bravo 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 Conjunto 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 Somente 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 Desenhar 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 Família 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 Difícil 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 Curtar 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 Cedo 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 Dar 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 Alto 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 Bravo Bravo Conjunto 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 Família Difícil Difícil Cortar Cortar Cedo Cedo Levar 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 Leva Leva Levar Levar Através 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 Bicicleta 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 Perto 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 Aguarde 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 A Gravata 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 Erros 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 Bonita 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 Sempre 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 Lavar Levar Leva Leva Através Através Bicicleta 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 Perto Perto Aguarde 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 Gravata 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 Arroz Arroz Bonita 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 Sempre Sempre Bebida Bonita 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 PUSHAR 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 RICO 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 BOLSA 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 DENTISTA 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 QUENTE 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 RÁ 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 E Ei 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 Darf 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 Bebida Bebida Tocar Tocar Puchar Puchar Rico Rico Bolsa Bolsa Dentista Dentista Quente Quente Rã Rã Ei Ei Darf Darf Vermelho 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 Responda 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 Pintura 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 Esperar 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 Obrigado 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 Usar 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 Chapéu 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 Usso 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 Boné Trabalhos 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 Vermelho Vermelho Responda 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 Pintura Pintura Esperar Esperar Obrigado 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 Usar 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 Chapéu Chapéu Osso Osso Boné Boné Trabalhos Para trás Para trás Para trás Para trás Porco 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 Sobrinho 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 Aprender 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 Filha 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 Reposa 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 Amor 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 Fraco 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 Gostar Diz Gostar 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 Escrever Para trás Para trás Porco Porco Sobrinho Sobrinho Aprender Filha Filha Reposa Reposa Amor Amor Fraco Fraco Gostar Gostar Escrever Escrever Nariz 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 Crescer 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 Atrás 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 Toc 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 In Interruptor 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 Boa 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 Velho 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 Serpente 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 Nariz Nariz Crescer Crescer Atrás Atrás Ausente Ausente Toque Toque Pé Pé Interruptor 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 Boa Boa Velho 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 Serpente Serpente Coelho 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 Uralha 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 Enviar 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Colocar 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 Fora 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 Cofinho Cofinho Colocar 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 Cozinha 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 Contagem 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 Socorro 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 Coelho 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 Eu vou colocar, colocar, fora, fora, colfinho, colfinho, cozinha, cozinha, contagem, contagem, socorro, socorro, esconvém, 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 joelho, 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 placa, 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 passar, 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 lindo, 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 LINDO VERDE 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 LÁPIS 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 MÊ 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 VOLAEBOL 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 MAT 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 ESCOVA 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 JOELHO JOELHO PLACA 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 VERDE VERDE LÁPIS 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 MÊ 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 VOLAEBOL 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 MAT 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 ESTUDE 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 PAI 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 FLOR 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 Tênis 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 Ver 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 Elogio 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 Caro Cão 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 Fino 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 Estude Estude Pai Pai Flor Flor Tênis Tênis Ver Ver Elogio Elogio Carne Porco Carne Porco Caro Caro Cão Cão Fino 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 Perna 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 Quer 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 Te Gritar 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 Goonpes 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 Mosca 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 Abrir 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 Contar 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 Exposição 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 Novamente Novamente Formiga 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 Perna 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 Quer 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 Gritar 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 Rompas 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 Mosca 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 Abrir Abrir Contar 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 Formiga Encontrar 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 Verifica 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 Feio 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 Pimenta 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Pulgar 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 Vejo 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 Olho 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 Pescoço 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 Convite 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 Encontrar 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 Verifica Verifica Feio 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 Pimenta 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 Depois de Depois de Pimenta Pimenta Polgar Pimenta Olho 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 PESCOÇO PESCOÇO CONVITE CONVITE ASSAR 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 PONTO 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 CONHECER 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 VEGETAL 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 GROSSO 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 SEGUE 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 TRANSPORTAR NUNCA 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 VEGETAL 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 Grosso Grosso Segue Segue Transportar Transportar Nunca Nunca Começar Começar Ventoso Ventoso Muito 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 Médico 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 Azidar 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 Verato 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 Vados 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 País 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 Avô 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 Esperança 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 Pensar, pensar, trabalho, 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 muito, muito. Médico, médico, azidar, azidar, barato, barato, vados. Dados País País Avô Esperança 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 Pensar 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 Trabalho Trabalho Tio 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 Ovo, ovo, só gavo, só gavo, só gavo, só gavo. Fritar, fritar. Molhado, 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 molhado. Almoço, almoço. Almoço, almoço. Triste, triste. Triste, triste. Sozinho. 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 Tesouro. Tesouros. Tesouras. 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 Tio Carne Carne Ovo Ovo Salgado Salgado Fritar Fritar Molhado Molhado Almoço Almoço Triste Triste Sozinho Sozinho Tesouras Tesouras Policial 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 Pegue 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 Mandar 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 Ferver Ferver Corre 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 Lento 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 Parts 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 Jukita 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 Bode 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 Comer 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 Mandar, mandar, ferver, ferver, corre, corre, lento, lento, pát, pát, joqueta, joqueta, bode, bode, comer, comer, um bairro, um bairro, um bairro, um bairro, um bairro, virar, 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 relógio, 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 açúcar, 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 camisa, 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 entre, 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 corpo, 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 vender, 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 experimentar, 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 Experimentar Fique 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 Bumbeiro Bumbeiro Virar Virar Relógio Relógio Açúcar Açúcar Camisa Camisa Entre Entre Corpo Corpo Vender Vender Experimentar 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 Fique Fique Rápido 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 Presente 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 Cotovelo 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 Frio 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 Régua 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 Pão 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 Pegar 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 Debaixo 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 Doente 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 Empurrar 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 Rápido Rápido Presente Presente Cotovelo Cotovelo Frio Frio Régua Régua Pão Pão Pagar Pagar Debaixo Debaixo Doente Doente Empurrar Empurrar Rocha 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 Leite 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 Costeleta 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 Preencher 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 Dormir 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 Agora 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 Digaço 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 Cinzento Cinzento, 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 baixo, 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 baixo. Choro, choro, rocha, rocha, leite, leite. Costeleta, costeleta. Preencher, preencher. Dormir, dormir. Agora, agora. De gás, de gás, cinzento, cinzento. Baixo, 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 baixo. Choro, choro. Comprar, comprar. 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 Sorriso. 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 Sentar. 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 Mover 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 Mão 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 Gato 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 Faço 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 Clima 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 Juntos 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 Rato 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 Comprar 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 Sorriso 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 Sentar 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 Mover 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 Mão Mão Gato Gato Faço Faço Clima Clima Juntos Juntos Rato Rato Azul 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 Anel 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 Conhecer 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 Pogás Preto 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 Caderno 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 Certo 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 Calça 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 Compreendo. 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 Azul. Azul. Anel. Anel. Conhecer. Conhecer. Pogar. Pogar. Preto. Preto. Caderno. Caderno. Certo. Certo. Calça. Calça. Apreciar. Apreciar. Compreendo. Compreendo. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Saia. 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 Pobre. Pobre. Pobbed. 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 Vê-tate. 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 Eufense. 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 Saltar. 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 Cozinhar. 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 Ler. 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 Sobrinha. 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 Braço. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Saia. Saia. Pobre. Pobre. Batata. 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 Elefante. Elefante. Saltar. Saltar. Cozinhar. 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 Braço Por aí Por aí Por aí Por aí Filho 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Dente 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 Cavalo 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 Falar 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 Por 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 Cadeira 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 Peixe 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 Sentindo-me 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 Por aí Por aí Filho 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 Sala de aula Sala de aula Dente Dente Cavalo Cavalo Falar Falar Por Por Cadeira Cadeira Peixe Peixe Sentindo-me Sentindo-me Ótimo 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 Nublado 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 Estômago 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 Forte 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 Doce 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 Escolher 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 Sentir 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 Ter 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 Legal 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 Volta 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 Ótimo Ótimo Nublado Nublado Estômago Estômago Forte Forte Doce Doce Escolher Escolher Sentir 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 Ter Ter Legal Legal Volta 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 Apagador 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 descansar castanho castanho morrer 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 jardins lógico jardins lógico jardins lógico jardins lógico boca 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 com licença com licença com licença com licença vestem 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 cachorro cachorro apagador apagador porta porta descansar descansar castanho 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 morrer 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 jardins lógico jardins lógico boca 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 com licença com licença com licença vestem vestem amarelo 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 talvez 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 Cheio 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 Seguro 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Início 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 Pequeno 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 Urso 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 Cor 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 Amarelo 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 Cheio 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 Seguro 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 Com fome Com fome Início 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 Pequeno Pequeno Urso Urso Cor Cor Comida 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 Pausa 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Sanduíche 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 Futebol 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 Nadar 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 Amiga 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 Dirigir 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 Chantar 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 Onze 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 Comida Comida Pausa 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 Café da manhã Café da manhã Sanduíche Sanduíche Futebol 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 Dirigir Chantar Chantar Onze Onze Rir 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 Golpe 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 Tia 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 Preocupação 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 Cola 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 Viver 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 Peito 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 Ombro 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 Viver Viver Golpe Golpe Tia Tia Sra. 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 Pensa Preocupação 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 Cola 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 Viver 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 Sujo 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 Jovem 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 Conversa 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 Caminhar 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 Vésibol 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 Leão Mudança 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 Desculpa 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 Giz Manter 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 Sujo 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 Jovem 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 Conversa Conversa Donde Mudar Dalí Tua Tua Trot Meio Cabe Tua Mudança Desculpa Desculpa Giz Giz Manter Manter Bastante 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 Concede 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 Geleia 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 Aluna 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 Pergunte 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Chuteiras 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 Lição 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 Veja 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 Livro 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 Bastante 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 Concede 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 Geleia Geleia Aluna Aluna Pergunte Pergunte Ficar de pé Ficar de pé Chuteiras Chuteiras Lição Lição Veja Veja Livro Livro Mesa 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 Água 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 Seco 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 Doce Doce Frango 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 Baixa 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 Quiluroso 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 Visita 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 Antes 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 Avô 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 Mesa Mesa Água Água Seco Doces Doces Frango Frango Baixa Baixa Caloroso Caloroso Visita Visita Antes Antes Avô Avô Dedo 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 Sonho Sonho Feliz 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 Ad Diz 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 Grand Grand Autônomo 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 Vai 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 Chegás 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 Ensinar 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 Ambos 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 Dedo 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 Sonho Sonho Feliz 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 Dizer 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 Grande 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 Autônomo 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 Vai 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 Chegás 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 Ensinar 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 Ambos Ambos Tim Tips Tim Podenson Paduan Tip進 Нам